Se vocês estavam com saudade... Chegando aqui no Brava Home Resort, na Praia Brava, em Itajaí. Praticamente divisa com o Balneário Camboriú. Hoje nós vamos mostrar uma unidade que está disponível para venda. Vou deixar toda a informação aqui do apartamento. Bem interessante, apartamento imobiliado com três suítes. São três vagas de garagem. Você vai curtir essa unidade. Vamos lá me acompanhar nessa visita? Esse aqui é o hall oficial, o hall social, digamos, da torre. Tem aqui um elevador panorâmico, o outro de serviço. Salão de festas eu não vou entrar porque vai ser usado. Pelo jeito é algum evento que tem roupa de banho ali à mostra. Os lavabos que atendem tanto o salão de festas quanto quem chega na torre. Elevador de serviço e o Garden. O elevador aqui nesta torre é panorâmico. Você sobe com essa vista e já entra em casa aqui. O hall é pequenininho, tem pouco desperdício de espaço. Chegou aqui, você tem só um detalhe. Você tem um vizinho de parede que vai ser teu vizinho só aqui na sala. Nesta parede que é uma parede dupla. Porque lá adiante ainda tem o elevador de serviço e a escadaria e o hall de serviço também. Então você não vai ficar dividindo parede com vizinho. É bacana a questão do isolamento aqui. Vamos lá. Aqui na planta que é a maior das opções de três suítes dentro do Brava Home. Estamos falando aí de 190 metros quadrados de área privativa. Aqui na sala janela vidro no caso do piso ao teto. Não vou nem abrir que eu já estou derretendo aqui. Liguei os ar condicionados do apartamento para esperar o cliente que vai chegar daqui a pouquinho. E hoje tem um dia realmente muito quente. O verão acabou ontem e a gente continua aqui na sofrência. Janela de correr. Isso é legal. Você abre e tem aquela sensação de varanda. Tem aqui do lado também mais uma janelinha com uma senhora vista mar. Privacidade que na suíte master você baixa ali a tua persiana. E tem a exclusividade também da sacada na suíte master. Vamos apreciar mais. Aqui no passado quando a filha da moradora era da proprietária era pequena eles tinham rede. Então deixaram os ganchinhos aqui. Se de repente você que pretende vir morar para cá tem gatinho dentro de casa ou tem filho pequeno. Então é só instalar. Já a metade do serviço. Mais da metade do serviço está feita né. Que o trabalho é colocar os pinos. Então já tem. Aqui a gente tem uma vista completa. Tá. Da área de lazer. O parque aquático. O verde. Do condomínio. E do mar também. Eu estou no oitavo andar. É um andar alto. Todo complexo de piscinas né. E o bacana da gente pensar é que todo esse verde que está aqui está cobrindo concreto. Foi todo ele trazido para cá. Não é natural daqui né. Aqui atrás a proprietária como não gosta não usa de fazer churrasco. Fechou com um gesso. Mas ali você tem um ponto de gás para instalar a sua churrasqueira. Ponto elétrico e ponto hidráulico para fazer uma pia na sua churrasqueira. Para gás quem acompanha os vídeos aqui do canal. Já viu outros aí do Brava Home. Sabe que aqui é um ambiente gourmet dos apartamentos. Todos eles têm essa disposição. Agora vou começar pela sala. É um ambiente grande tá. Esse sofá aqui é reclinável por isso esse espaço todo. Porque o encosto vai para lá. E aí você tem uma chese para assistir tua TV. Existem várias disposições diferentes de imobiliário aqui nessa torre. Alguns puxam essa TV para frente aqui ó. Então fica um painel. Aí quem entra da porta ali que eu mostrei para vocês. Tem um tipo de um corredor. Ou invertem também. Colocam o sofá deste lado. E o painel de TV para lá. Aí meu amigo, minha amiga. Você vai comprar esse imóvel. Que o armário faça do seu jeito. Como você achar que melhor lhe convém. Tá bom? Pé direito. Bem bacana. Ele tá clean. Ele tá fácil de você remodelar e dar o teu toque pessoal. Aqui o espaço da sala de jantar. Temos um lavabo aqui ó. Bem espaçoso. Outro detalhe tá. Aqui nesse painel de espelhos. Nós temos. Sim, todo o armário da louçaria. Todo o apoio de mesa. Vai estar aqui. Tem espaço de sobra. Se quiser fazer uma bancada mais baixinha. Tipo de um buffet. Se quiseres colocar um aparador desse lado. Tem espaço de sobra. A gente tá falando de 190 metros quadrados de área privativa. Um living completamente integrado aqui. Muito fácil de compor. Esse apartamento tá numa situação bem interessante. Se a proprietária tá com a família reduzida né. Diferente de quando você vem morar. Tem filho pequeno. De repente filho cresce. Sai de casa. E ela não vai sair do condomínio tá. Não é uma questão de sair do condomínio. Ela vai pra um menor que esse. Pra ter menos. Não tem necessidade de tanto espaço. Porque a gente tem aqui pelo menos três plantas pra três suítes. Ela quer pegar uma planta menor. Mas pretende continuar aqui no condomínio. Depois que vem. Pra sair é difícil hein. É muito difícil. Então temos aqui a cozinha. Bancada pra refeição rápida. Uma porta de vidro que isola. No caso de fritura. Cheiro forte né. Ainda tem as opções de jatear o vidro. Ou adesivar. Pra dar mais privacidade. No caso de estares com visitas lá na sala. E de repente tá meio bagunçada a cozinha. Podes isolar. Tem uma entrada de serviço também. Onde é feita inclusive a coleta de lixo. Vou até mostrar aqui. É legal a gente pontuar todas as situações do condomínio. Então aqui tu tens ó. Vou até mostrar uma curiosidade. São como eu falei dois por andar. Elevador de serviço. A escada lá. Ah vai tá trancado. Tô trancado. Mas aqui tem coleta de óleo de cozinha usado. Tem coleta de pilhas. Coleta de lâmpada queimada. Tudo é separado. Tudo é reciclado. Aqui no condomínio tá. Espaço da cozinha. Bem amplo. Equipamento bacana. Tá. Tem lava louça. Toda equipadinha. Vai ser vendido de porteira fechada. Tem todos os acessórios. Já preparados aqui tá. A área de serviço aqui é espaçosa. Tem uma bela bancada aqui. Aquecimento a gás. Vista de fundos. Eu já estou acima do colégio. Bom Jesus Internacional e do shopping. Tá. E aí. Área de serviço. Um belo espaço. Pra cá. Eu tenho uma dependência que foi transformada num depósito. Numa dispensa. Grava bem aqui. Porque eu quero te falar o seguinte. Essa é a única planta do Brava Home que tem possibilidade de passar de três pra quatro suítes. Como da minha mágica. Magia. Bruxaria. Não. Nada disso. Apenas engenharia. Você. Grava isso que eu estou te falando. Você vai abrir uma porta aqui ó. Tá. Tira esse armário. Lógico. Vai tirar um pouco mais pra botar uma cama. Mas vai abrir uma porta aqui que vai sair no corredor da área íntima. E aí você obviamente isola essa pra não ficar duas portas no mesmo ambiente. Mas vai abrir uma porta aqui. Ele já tem um banheiro completo. Tá. Tá. Essa dependência aqui te atende muito bem como uma suíte. Que a gente chama de suíte júnior ou suíte de hóspedes né. Então pra não ficar muito confuso. Eu já vou direto mostrar. Isso. Comprovar isso que eu estou falando. Só pra entendermos. A suíte de funcionário tá lá. Eu vou te mostrar essa suíte aqui pra te explicar o porquê de trazer quatro. Tá. Eu tenho a master ali na frente que vai ser a última que eu vou mostrar. A do meio. A do meio. E essa dos fundos que ela ganha um espaço a mais que as outras. A gente sempre fala nos vídeos. Por conta do corredor. Acabou aqui. Então o que era corredor ficou pra ela. Mas o que que a gente vai fazer. Criar de novo um corredor aqui. Tira essa porta. Põe ela pra cá. Imagina que eu vou abrir pra ver essa aqui a suíte. Então como ela é grande e espaçosa. Você tá vendo uma cama queen. Muita área de circulação. Não vai fazer diferença eu empurrar essa cama pra lá um pouquinho. Pegar esse armário e colocar daqui pra lá. Tá. Então não vai nem chegar no rack da TV. E aqui eu crio um corredor. Ali eu abri aquela porta e viro a minha suíte junior. Transformo de três pra quatro suítes desse apartamento. Se for necessário. Aí pode virar suíte de hóspedes. Pode virar teu home office. Depende da demanda de cada família. O que eu quero dizer é que esse aqui é um excelente apartamento. Eu tenho vista do mar de todas as suítes. Tá vendo lá. Ele é o valor. O custo dele né. O preço dele. É de um três suítes. Tá um valor legal. E de repente você pode vir morar se tiver quatro filhos. Ou se tiver a necessidade de três suítes. Mas precisa de um escritório porque você trabalha home office. Tá aqui a solução. Você faz ali. É só abrir uma porta na parede. Não é nem questão de muita reforma. Tá. É bem simples. Aqui o banheiro. Sempre o bidê da Procav. O bidê do Nivaldo. Pra mostrar que tem espaço. Boxe. Aqui é tudo revestido em pedra. Isso aqui é granito. Não é porcelanato. Todo ele em pedra. Uma bela janela pra ventilar. E sair todo vapor. Joia. Então essa foi a primeira suíte. Espaçosa. E que a gente pode abrir uma passagem pra criar uma nova suíte. Eu venho aqui pra segunda. Também tem um espaço legal. Você imagina que eu tenho uma grande escrivaninha. Tenho uma cama de solteiro aqui. Tenho um armário pra cá. Eu poderia facilmente instalar aqui uma cama de casal virada pra cá. E se a cama estivesse aqui ó. A vista que ela teria. Vista mar. Opa. Vista mar. Eu tenho um recuo bem legal pra outra torre né. Então tá bem bacana de recuo. Mesma coisa o banheiro aqui ó. Vazo bidê. Ai não. Bidê. Não quero. Coisa antiga. Não vai usar. Tira. Puxa o armário até lá ó. Então você ganha ainda prateleiras. Pra deixar toalha e tudo mais. Ganha mais um bom espaço. Ah preciso de muito espaço. Meus filhos sujam muita roupa. Preciso de toalha. Pode fazer até umas prateleiras aqui. Uns nichos. Tem espaço pra usar tua criatividade. Tá. O box até o teto jateado. Muito bom. E aí agora a gente finaliza aqui antes de mostrar as garagens. Na suíte master. Na suíte principal que tem esse closet de passagem. Tá. Então é armário até o final. Antes de chegar lá eu paro na sala de banho. Aqui o nosso banheiro. Com duas cubas. De novo. O bidêzinho tá aqui em todos os banheiros. Uma hidromassagem para o casal. E o cônjuge que ficar deste lado aqui. Tem esse privilégio de vista mar. O box do banheiro também tem janela. Você pode colocar uma persiana aqui para isolar bem. Durante o dia eu sempre falo né. Esse vidro espelhado. Se você tomar banheiro durante o dia nem se incomoda. Ninguém vai te enxergar. A noite você precisa ou adesivar ele. Ou ter à disposição uma persianinha. Um rolom daquela própria para a área molhada. Você baixa a persiana e tá tranquilo. Beleza. Muito bom espaço. O piso aqui é todo laminado. O apartamento é todo climatizado. Tem ponto de aspiração central. É bem completinho. Procave não erra nas unidades né. Esse aqui é diferente da maioria. O pessoal costuma colocar a cama para cá. Aí você. Digamos que aqui esteja a cabeceira. A tua vista vai ser essa aqui. Para o empreendimento. Não é ruim. Mas essa aqui. Na minha opinião. É a mais assertiva. Porque se eu estivesse aqui deitado na cama. Olha aqui. A vista que eu tenho. Da praia. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Vai ter barulho das roçadeiras de grama. Mas eu vou te mostrar. A sacada exclusiva aqui da suíte. Você quer fazer um devocional. Quer fazer uma leitura. Pode pendurar até um balancinho aqui. Aquele cesto. Pode vir tomar teu café da manhã aqui. Estudar. Hoje tá quente né. Mas é gostoso. É muito bom. Manutenção a mil. Porque no verão a grama cresce mais do que filho e adolescente. Então temos o pessoal fazendo ali a manutenção do jardim. E essa vista maravilhosa né. Enxergo a praia. Todo o complexo do condomínio. Que é muito agradável. Porque você tem verde. Você tem as piscinas. E olha a questão da tranquilidade né. Vazio. Não tem ninguém usando. E eu aqui. Suando. Gostaria de estar lá. Eu ainda não posso. Mas você pode. É só falar comigo. A gente te traz aqui. Acho que eu. Ainda não tinha mostrado pra vocês aqui ó. Espero acender. Ó. Esse aqui. É um hall. Da garagem. Tá. Toda torre tem um hall assim. Na garagem. Espero que dê pra ver. Mas é um box grande. Tá sem luz. Vou botar uma foto aqui. Então é essa vaga solta aqui. Depois temos outras duas vagas. Aqui ó. Uma solta pro lado de cá. E a outra. Essa solta pro lado de lá. Então. Uma. Duas. Três. Com box. A entrada ali do lado. Ah. Vou finalizar já que eu não posso aqui ó. No calor. Deixa eu ficar pelo menos na sombra né. Com todas essas piscinas. Pra foto a gente fica aqui no sol. Ah. Em primeiro lugar agradecer a proprietária. Nossa parceira. E. E. Também. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Michele Edson. Do fotinho da Michele. E o nominho da Michele. A rainha da Praia Brava. Nossa parceira nesta unidade. Infelizmente não pôde nos acompanhar na gravação de hoje. Mas é graças a ela que estamos aqui. E vamos te trazer pra morar aqui. Tá bom. Então. Vamos lá. Te pedir aquela gentileza. Gostou do vídeo. Deixa teu like. Te inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Sabe de alguém que possa se interessar. Compartilha o vídeo. Você corretor. Quer fazer parceria. Chama. A gente vai fazer a parceria. Tá. Aqui fica. De um lado de cá. Eu e a Michele. Do lado de lá. Tu e a tua imobiliária. Não te preocupa. É meio a meio. Fica tranquilo. Vem pro jogo que tem. Vem pro negócio que tem jogo. Tá bom. Se ficou com dúvida. Tem crítica. Tem sugestão. Deixa aí nos comentários. Eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Se tens interesse em vender uma unidade. Em permutar. Essa aqui no caso não. Ela só aceita a permuta dentro do Bravo Home. Como eu falei. Ela quer uma unidade menor. Agora se tens outra aí fora. Queres em outro empreendimento. Chama. A gente terá o maior prazer em te atender. Em trabalhar a teu favor. Acionar as parcerias pra viabilizar o negócio. Tô à disposição esperando. No mais eu só tenho te agradecer imensamente pela audiência. Pedir a Deus nosso Senhor que te abençoe. E a tua família inteira também. Nesse dia maravilhoso de final de verão. Tá. E te dizer. Fica aí. A gente já vai gravar mais vídeos. Tchau.